bom você tem quantos anos aí é nesse nível que a galera já começa a perguntar cara você tem quatro anos diga que é como a beleza falou gustavo estarei lhe esperando se a bateria do meu celular não acabar eu moro agora lá agora lá Uh, bora lá Rapaz, rapaz Yes Boa Passei da wave, cara Isso aí, mano Caraca Nossa Aí sim, cara Nossa, bom demais Oh, man Oh, yeah, cara Oh, yeah 58, mano Aí sim Nossa, cara Aí sim Uh, rapaz Uh, rapaz Meu querido amigo Estamos avançando bem Depois de quanto tempo de live? Uma hora e quinze, caca Aí, cara Esse início Esse aqui não é tão difícil, não Oh, vou passar agora Pera Vai ter que me dar o dinheiro Vai ter que me dar o dinheiro Vou estar esperando Lá no amino Pode ir Pode ir passando Viu, meu querido Pode ir passando Meu chapa Aí sim, cara Pode ir passando Umho 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 Umho